Nem fudendo véi, o ded tá roncando na cal O ded dormiu na cal Nem fudendo Nem fudendo O ded dormiu Eu tava jogando de boa Nem fudendo Vamos torcer que sejam duas duplas O cara já me viu Você tá doido Deixa eu ver O cara não gostou de mim Não foi com a minha cara Não, 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 não Não, 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 não Os caras do teu usando Ai 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 Aquele cara, eu não matei não. 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 Eu não matei não. Aquele cara, eu não matei não.